No vídeo de hoje eu vou te ensinar como usar o Google Authenticator na sua conta do Free Fire. O Google Authenticator é um aplicativo que gera código de verificação das etapas para proteger as suas contas. E assim você impede que pessoas mal intencionadas tenham acesso à sua conta do Free Fire ou até mesmo roubem a sua conta. Se você não quer que isso aconteça, então fique ligado nesse tutorial e vem comigo. Muito bem, já estou aqui com o meu smartphone e agora eu vou demonstrar para vocês como colocar o Google Authenticator aí na sua conta do Free Fire. Na sua conta de login aí do seu Free Fire, se você faz login pelo seu Facebook, se você faz login pela sua conta da VK ou se você faz login pela sua conta do Google. Eu vou demonstrar para vocês como colocar o Google Authenticator para você ter mais segurança e nenhuma pessoa entrar na sua conta e roubar ela, tá? Se você não conhece o aplicativo do Google Authenticator, não sabe como funciona, nós temos um vídeo aqui, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Se você quiser assistir o vídeo para saber e aprender como usar o Google Authenticator, nós temos um vídeo aqui ensinando o nosso canaltech.com.br. É, eu só peço perdão pela minha voz, eu estou um pouco gripado, então eu posso falar algumas coisas que vocês não podem entender porque a garganta não está muito boa. Primeiramente, eu vou demonstrar para vocês, se vocês falam login pela sua conta da VK, eu vou demonstrar como adicionar algum Authenticator aqui na sua conta da VK. Ok, já entrei aqui na minha conta da VK, agora eu irei entrar aqui na minha conta, eu vou selecionar aqui no canto superior esquerdo, onde tem essa camerazinha. Já apareceu aqui Christian, agora eu irei selecionar nesses três tracinhos aqui no canto superior direito. Agora eu irei selecionar em editar perfil, selecionei editar perfil, agora eu irei selecionar aqui em segurança, onde tem escrito segurança, eu irei selecionar. Aqui espera um pouco, carregar um pouquinho. E pronto, já carregou, agora eu irei selecionar em autenticação de dois fatores. Aqui onde tem autenticação de dois fatores, eu irei selecionar e ativar. Aqui apareceu algumas informações que eu posso adicionar a autenticação de dois fatores, tanto pelo telefone, que é pelo meu número de telefone, para receber um SMS, ou o aplicativo para gerar códigos, que esse aqui é o do Google Authenticator. Então eu irei selecionar nesse, o aplicativo de gerar códigos. Agora, no caso, eu irei colocar a minha senha aqui da VK. Já coloquei a senha, agora eu vou receber uma ligação. Aqui eles vão me ligar e eu vou ter que pegar os últimos seis números desse número que está me ligando aqui. Pronto, estou me ligando. Agora eu vou ter que colocar os últimos seis números desse número aqui que está me ligando. Já coloquei o número. E aparecem algumas informações. Primeiro, o passo 1, que é instale o aplicativo. Instale o aplicativo, eles já estão recomendando aqui o Google Authenticator. Então, se você não tem o aplicativo do Google Authenticator instalado no seu celular, no seu smartphone, vá na sua Play Store e baixe o aplicativo do Google Authenticator. A segunda informação é para eu introduzir a chave. No caso, o que eu tenho que fazer? Esta chave aqui, eu terei que copiar e colar lá no aplicativo do Google Authenticator. Então, eu seleciono em colar. Agora eu vou para o aplicativo do Google Authenticator. Vou voltar. Pronto, agora eu vou abrir aqui o aplicativo do Google Authenticator. Já abriu. Vocês vão observar que já tem alguns códigos aqui. Porque esses códigos, eles atualizam a cada 30 segundos. Esse relógiozinho aqui, ele é atualizado a cada 30 segundos. Esses códigos aqui são do meu Instagram. Das minhas duas colas do Instagram. E para eu adicionar aqui a minha conta da VK, eu tenho que selecionar nesse maisinho aqui no canto inferior direito. Selecionei. Agora eu irei selecionar e inserir chave de configuração. Aqui eu tenho que selecionar o nome da minha conta, que no caso é a minha conta da VK. Eu vou colocar um nome aqui, ó. Conta VK. Pronto, já coloquei. E agora eu tenho que colar o código aqui lá na conta VK. Vou colar. Pronto. Já colei o código e seleciono e adicionar. Pronto. Já gerou o código aqui da minha conta da VK. Agora eu vou ter que colar. Na verdade, eu vou esperar rapidinho, que eu vou esperar carregar de novo para os 30 segundos. Pronto. Carregou. Colei o novo código que foi gerado. Agora eu volto para a minha conta da VK e colo aqui o código na informação de colar. Pronto. Selecionando aí colar. Já colei o código. Selecionando aí continuar. E pronto. Apareceu a informação que eu tenho que indicar o e-mail de recuperação. Vou aqui introduzir o e-mail rapidinho. Eu digitei o e-mail agora e apareceu a informação para eu receber um código de SMS. Já estou colocando aqui o código de SMS para confirmar. E pronto. O e-mail com o link de confirmação foi enviado. No caso, esses aqui são meus códigos reserva. Se você perder o seu código lá do Google Authenticator, você pode logar na sua conta da VK por esses códigos reserva. Por isso, eu recomendo você tirarem o print e guardarem na galerinha de vocês. Porque se vocês perderam o código lá do Google Authenticator, vocês podem fazer o login aqui da sua conta da VK por esses códigos reservas. Ok? Selecione continuar e pronto. Já está ativado. Vamos voltar aqui para o início. Pois agora eu vou demonstrar para vocês como adicionar aqui o Google Authenticator na sua conta do Google. Se você faz o login do Free Fire aí pela sua conta do Google, eu irei demonstrar agora que entra na minha conta do Google. Pronto. Eu vou entrar aqui no Google. Eu vou selecionar em... Você pode digitar aí conta Google. Conta Google. Você vai ter que ir aqui nessa segunda opção mycotegoogle.com. Eu vou deixar esse link aqui na descrição desse vídeo para ficar mais fácil para você. Já entrei aqui no link. Agora eu irei em seguranças. Aqui em cima em seguranças. Vou rolar um pouquinho para baixo. E até verificação de duas etapas. Aqui já está dizendo que está ativa porque no caso eu uso a autenticação de dois fatores por SMS. Mas a mais correta é essa que eu irei demonstrar para vocês que é do Google Authenticator. Selecionando em verificação em duas etapas. Aqui eu vou ter que colocar a minha senha para confirmação. Rapidinho eu vou colocar a minha senha. Já coloquei a minha senha. Já está carregando. Pronto. Já apareceu algumas informações. Eu vou ter que rolar um pouquinho para cá para baixo. Observe como já está verificado aqui pelo número do meu telefone. Mas eu quero adicionar o Google Authenticator. Então aqui na opção app Google Authenticator é a opção que eu irei selecionar. Já selecionei. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que em configurar o autenticador. Já selecionei em configurar o autenticador. Aqui apareceu o QR Code. No caso se o seu Google Authenticator tiver outro dispositivo. Você pode colocar para ler o QR Code. Aqui que já vai fazer o procedimento todo aí do seu dispositivo. Mas como o meu dispositivo é o mesmo dispositivo aqui que eu estou usando. Então eu vou ter que selecionar aí. Não consegue ler o código. E aqui já vai aparecer a chave para eu copiar e colar lá no Google Authenticator. Pronto. Eu irei selecionar o código aqui rapidinho. Selecionei até demais. Mas rapidinho. Eu vou selecionar o código. Copiar. Agora eu vou lá no aplicativo do Google Authenticator. E vou no maisinho aqui de novo. Aí inserir a chave de configuração. Aqui eu boto conta Google. Conta Google. Aqui agora eu vou colar a chave que eu copiei. Colei. E seleciono em adicionar. Selecionei adicionar. Agora eu vou copiar aqui o código que já foi gerado. Vou voltar aqui para a conta Google. E seleciono para avançar. Aqui embaixo. Avançar. Agora eu vou colar o código aqui em cima. Pronto. Já colei o código e seleciono em verificar. Vai carregar um pouquinho e pronto. O Google Authenticator já está adicionado aqui na minha conta Google. Agora eu já tenho total segurança aqui. Porque se a pessoa tentar entrar aqui na minha conta Google para logar no meu Free Fire. Vai ter que colocar o código que eu só tenho aqui no meu smartphone. Agora eu vou ensinar para vocês como adicionar o Google Authenticator na sua conta do Facebook. Porque a grande maioria das pessoas tem o Facebook logado. E quando você ver a pessoa já entrou na sua conta do Facebook. E já roubou a sua conta do Free Fire. Aí para você tentar recuperar é muita burocracia. Então eu recomendo para vocês adicionar aqui o Google Authenticator na sua conta do Facebook. Para você ter mais segurança aí na sua conta do Free Fire. Eu irei entrar aqui na minha conta do Facebook. Ok? Já entrei aqui na minha conta do Facebook. Agora eu irei selecionar aqui na minha... Nessa fotinha aqui. Nesses três tracinhos aqui no canto superior direito. Selecionei. E agora eu vou rolar um pouco para cá para baixo. Em configurações e privacidades. Aqui em configurações e privacidades. Eu irei selecionar em configurações. Pronto. Em configurações. Agora eu irei selecionar aqui em central de contas metas. Aqui nessa primeira opção aqui de cima. Selecionei. Vai para configurações aqui das minhas contas. E eu irei selecionar aqui em senhas e seguranças. Selecionei senhas e seguranças. Agora eu irei selecionar em autenticação de dois fatores. Selecionei. Agora eu vou ter que selecionar a conta que eu quero adicionar. Que é a Christian Sérgio. Essa é a minha única conta do Facebook aqui no momento. E agora eu tenho que colocar a minha senha aqui do Facebook. Eu vou colocar aqui rapidinho. Já coloquei minha senha. Agora eu irei selecionar em continuar. Aqui já aparece algumas informações. Como eu já tenho também aqui do SMS ativado. Na minha conta aqui do Facebook. Mas eu quero adicionar do Google Authenticator. Para eu ter mais segurança. Porque é claro. Como todos nós sabemos de SMS é um pouco falho. Se a pessoa conseguir o seu número. Ou clonar o seu número. Ela pode ter acesso aí a sua conta do Facebook. E consequentemente vai ter acesso a sua conta do Free Fire. Então eu irei selecionar em a app de autenticação. Que fica aqui embaixo. Vou selecionar. Já apareceu o código. E agora eu vou ter que copiar esse código. E colar lá no aplicativo do Google Authenticator. Já apareceu aqui ó. Copiar a chave. Vou copiar a chave. Vou voltar aqui para o aplicativo do Google Authenticator. Vou selecionar no mais. Inserir em chave de configuração. Aí eu boto aqui. Facebook. Facebook. Já coloquei o nome da conta de Facebook. Agora eu vou colar a chave. Colei a chave. E vou selecionar em adicionar. Pronto. Já apareceu. Agora eu vou esperar carregar rapidinho. Porque vai se renovar. Pronto. Renovou. Copiei o código. Vou voltar para o Facebook. Vou selecionar em avançar. Se você não avançar aqui. Eu vou ter que colar o código. E mais uma vez. Selecionar em avançar. Agora eu vou selecionar em concluir. Pronto. Já adicionei também aqui o aplicativo do Google Authenticator. Na minha conta do Facebook. Para eu ter mais segurança. E aí as pessoas não entrar na minha conta do Free Fire. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Agora você já sabe como proteger a sua conta do Free Fire. Para as pessoas não invadirem ela. Ou até mesmo roubar a sua conta. Se você gostou desse tipo de vídeo. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. De deixar o seu like. De se inscrever no nosso canal. Se você não for aqui. E ativar também o sininho. Para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui do nosso canal Atacante BR. Eu te espero no próximo vídeo. Valeu.